Olá, tudo bem? Se você está vendo esse vídeo, é sinal de que você ficou convencido ou convencida de que tem que fazer um curso de JavaScript com a gente. E esse curso que você está vendo agora é fruto do trabalho de vários meses de produção, preparação, edição, legendagem. E pela primeira vez na história do canal, um curso inteiro é lançado no mesmo dia. Então, você não vai precisar ficar esperando uma semana ou alguns dias para uma nova aula sair. Já está tudo disponível. Só toma cuidado para você não agir como se fosse uma série, onde você vai tentar maratonar o curso inteiro dentro de um mesmo dia. Não é assim que se aprende. E eu vou começar o curso explicando a estrutura dele. Basicamente, nós separamos esse curso em módulos, aulas e exercícios. E o meu objetivo é te trazer desse ponto aqui, que é o ponto que representa o início dos seus estudos, até esse ponto aqui de baixo, que representa o seu aprendizado em JavaScript. Talvez agora você esteja começando nesse primeiro ponto aqui, sem conhecimento nenhum da linguagem, ou até mesmo sem conhecimento nenhum de programação. Não tem problema nenhum. Eu vou te explicar nos próximos vídeos que esse curso é para todo mundo. E talvez o seu ponto inicial já seja assim, eu já sei programar, mas não sei programar em JavaScript. Está ok também. E talvez você seja, no ponto inicial, um programador já experiente na base do JavaScript. Esse curso também vai servir para você, porque ele fala muito sobre o ECMAScript. E a gente vai aprender a versão padronizada da linguagem. E o que mais importa é, quando a gente chegar aqui embaixo, você vai poder dizer que conhece os fundamentos da linguagem JavaScript. Mas esse caminho aqui não é tão simples assim, sai de um ponto e vai para outro. A gente dividiu esse seu aprendizado em seis módulos. São seis partes que foram organizadas para facilitar o seu aprendizado. E aqui, no curso de JavaScript, esses módulos são conhecidos por letras. Então, nós vamos desde o módulo A até o módulo F. O módulo A, que está começando agora, é um módulo que a gente batizou de Conhecendo JavaScript. E é nesse módulo que a gente vai ter a primeira base, o primeiro contato com a linguagem. E, em primeiro lugar, a gente vai responder o que o JavaScript é capaz de fazer. Se prepara aí, porque ele é capaz de fazer muita coisa legal e muita coisa que você nem imagina que ele é capaz de fazer. Talvez, nesse exato momento, você não tenha a real noção da importância dessa linguagem. Mas já no próximo vídeo, você já vai ficar sabendo. Outra coisa que é muito comum quando a gente vai aprender a programação, principalmente para quem está começando a dar seus primeiros passos agora, é que programação não é uma coisa muito fácil de se aprender. Mas também não é nada muito difícil. E, nesse primeiro módulo, eu também vou te dar algumas dicas para você aprender direito. Eu fiz questão de colocar essas informações nesse módulo, porque muita gente desiste no meio do caminho. E eu reservei um bom pedaço de uma aula para te ensinar dicas para você aprender de uma vez por todas, não só a programação, qualquer coisa que você queira aprender na sua vida. Essa é uma informação muito importante para todo mundo. Outra coisa que a gente vai abordar, como eu falei há alguns instantes atrás, é a relação entre JavaScript e ECMAScript. Talvez muita gente tenha chegado para você e falado assim, mas espera aí, você está aprendendo JavaScript baseado no ECMAS? O que será esse ECMAS? A gente também vai aprender direto nesse módulo. Outra coisa que a gente também vai aprender durante esse módulo são os requisitos de software. O que eu preciso instalar na minha máquina para poder aprender JavaScript? A gente vai utilizar muitos softwares que você já tem no seu computador e aqueles que você vai precisar instalar são bem levinhos e gratuitos. E por fim, nesse módulo A, a gente vai aprender a fazer nossos primeiros scripts. E você vai poder botar a mão na massa e criar os seus primeiros exemplos já dentro dessas primeiras aulas que compõem o módulo A. Então, esse daqui é o meu compromisso com você para o módulo A. Mas você também vai ter uns compromissos comigo. Eu tenho 5 tópicos aqui que são muito importantes e devem ser tratados com toda a seriedade por você para que toda a técnica que eu planejei para te ensinar funcione adequadamente. Em primeiro lugar, não pule nenhum vídeo. Assista todos os vídeos na sequência. Por mais que você já saiba alguma coisa de JavaScript, pode ser que um detalhe ou outro passe desapercebido e você deixe de aprender uma coisa muito importante para você. Outra coisa muito importante, anote tudo. Pega um caderno, canetas coloridas e anote todos os tópicos que eu falar e que você julgar importantes. Muitas das vezes, quando você aprende uma coisa, no momento em que você está assistindo esse vídeo, você sabe tudo. Passou uma semana, você já esqueceu. E aí você vai falar assim, mas como é mesmo aquele comando? Aí você vai ter que assistir vídeos de novo. E talvez uma anotação no caderno possa te ajudar muito mais. Então, mantenha o seu caderno sempre perto de você. Outra dica que eu dou, esse nem é tão obrigatório, mas se você tiver duas telas para estudar, vai ajudar para caramba. Eu não estou dizendo dois monitores no seu computador não, que se você tiver também é uma ajuda muito grande. Mas basicamente a dica que eu te dou é, pega o seu celular, assiste esses vídeos, assiste esse curso diretamente do seu celular. Pode ser também do seu tablet. E tudo aquilo que eu for fazendo durante o curso, você repete no seu computador. Por isso que eu estou dizendo duas telas. Uma tela é o seu celular ou tablet, que você está assistindo o vídeo. E a outra tela é o seu computador, onde você vai ter as ferramentas instaladas e vai poder praticar aquilo que eu estou fazendo. Mais para frente eu vou te explicar o quanto é importante você ter prática. E é exatamente esse o próximo tópico. Pratique bastante. Não considere que só porque você assistiu o vídeo e entendeu aquilo que eu fiz, você já sabe fazer. Durante esse módulo eu vou criar um exemplo bem prático e que você vai ver que só assistir não garante nada. E por fim, o último tópico, compartilhe conhecimento. Eu não estou dizendo só para você compartilhar esse vídeo nas suas comunidades, no grupo, aquilo que eu sempre falo dentro de todos os cursos do Curso em Vídeo. O que eu estou falando aqui é, estude em conjunto, estude em grupo. Junta com a galera da sua faculdade ou colégio e fala assim, vamos aprender JavaScript juntos. Porque quando as experiências são compartilhadas entre várias pessoas, elas são muito mais poderosas. Então convida um grupo de amigos para começar esse curso junto contigo. E separa um momento da semana ou um momento do dia para vocês discutirem aquilo que vocês aprenderam e cada um mostrar o seu exercício um para o outro. Você vai ver que isso é muito importante e funciona muito para o seu aprendizado. Então é isso. Essa é a apresentação do módulo A e ele é composto das suas primeiras quatro aulas do curso. Já prepara o seu ambiente, elimina as distrações e vamos começar o seu curso de JavaScript.